Chegamos literalmente na reta final da primeira temporada com o Brazuca FC. O time de brasileiros tem só mais algumas partidas para jogar e será que vai conseguir subir divisão? E eu digo mais, será que o treinador vai continuar no cargo? Olha ali como tá o nível dele, embaixo do Brazuca. Caso ele seja demitido, eu não sei o que vai ser da série, mas vamos torcer que vai dar tudo certo. Pra começar esse vídeo bem demais, temos uma final. A gente pode ganhar o nosso primeiro título com o Brazuca FC. Brazuca FC contra Oxford United pela EFL Trophy. O time está 100% descansado e preparado para a grande final. Olhando o relatório adversário, esses estão os dois destaques do time. E agora, rapaziada, bora com tudo pra primeira final do Brazuca FC. E olha só, o gramadinho está molhadinho porque choveu e é final de Copa. Ó o Riquelmezinho, já indo pra cima aqui, tá? Ó o Riquelmezinho. Se manda o Riquelme, que velocidade. Cruzou lá atrás. Aí, 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 aí. O time chegou bem. Tá bem eles. Nossa, o zagueirão tá correndo. O time tava em cima, mano. Pegaram um contra-ataque perigoso. O time deles tá bem posicionado em campo. Liseiro monstro. Aí, aí, aí. Toca atrás. Cuidado, Murilo. Aí, o chute. Que milagre do Asnar. Mano, que milagre. Na moral. Price. Vai se mandar contra-ataque nosso. O jogo é muito pegado, Antony. Antony, 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 Antony. 1x0. 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 O camisa 10 brilha. Que isso? Que isso? Rapaz, no contra-ataque o Asnar fez o milagre. A jogada seguiu e o Antony fez. Olha o Alves. Roubou. Lá vem o Alves. Tenta por cima. Tentou golaço. O que isso se faz, mano? Pirani. Escapou. Vai o Pirani. Pra fechar com chave de ouro. Que esse? O Brazuca vai levar o seu primeiro título. Ah, seu juiz. Acabou. O primeiro título do Brazuca chegou. Pode comemorar. Pode comemorar com os jogadores. O Brazuca FC é campeão. Tá aqui. Tá cravado. Ninguém tira esse nosso primeiro título. Entramos pra história. E o título já foi pra nossa galeria. Lá bonitinho. Tá guardadinho. O Asnar, hein? Que fez um milagraço na final. Coisa linda. E com o título ganhamos 116 mil euros. Só isso. Chega a ser sacanagem, né? Bom, outra coisa que a gente tem que focar nesse último vídeo da primeira temporada. Vai acabar a série, não. É que a gente pode ganhar aqui também a EFL League 2. E subir pra terceira divisão no futebol inglês. A gente tem, mano, 82 pontos. O segundo tá ali com 73. O time tá muito bem. É verdade. Depois dessa partida, alguns jogadores cansaram bastante. Tipo o Pirani, o André Luiz, o Riquelme e o Anthony. A gente vai pegar o Morecami. E eu vou jogar com o time titular assim mesmo. A partida foi simulada e vencemos. Olha o Riquelmezinho fazendo gol. E o Pirani dando a vitória. Mano, o Pirani de novo fazendo gol no final. E a gente garante a vitória por 2x1. Depois da vitória do Morecami, a gente tem mais um joguinho aqui. Finalizando uma sequência de jogos pesados. Pesados que eu falo porque a gente não teve muito tempo pra descansar. Final dia 31. Jogo contra o Morecami dia 3. E agora outra partida no dia 6. Não há elenco que aguente. Pelo menos fisicamente falando. O jogo é fora de casa. Esse é o time que a gente vai enfrentar. E a gente vai mandar uma simulada também. Mesmo com um time bem cansado. Mesmo assim, a gente consegue a vitória. Esse time tá imparável. O Brazuca FC está imparável. O Liseiro e André. A gente virou pra cima do Notts Count. Presta atenção aqui. Depois dessa última vitória, eu tive que fazer uma revolução aqui. Para não ser demitido e a gente não perder a série. Eu tava sendo demitido sempre depois dessa última partida. Então eu tive que fazer várias coisas que eu vou mostrar agora. Pra gente poder continuar com a série. Porque se a gente for de fato demitido, a série acaba. A primeira coisa que eu tive que fazer foi contratar um jogador veterano. Mas lembre-se, a janela de transferência está fechada. Mas eu tive que fazer isso pra cumprir com o objetivo da direção. Então eu contratei o Bressan. Foi o único que eu consegui contratar. E ele tem mais de 30 anos. É considerado veterano pra direção. Fechamos aqui por 600 e alguma coisa. Mil foi bem baratinho. Salário 9,400. Ele tem 70 de overall. E vai chegar na próxima janela. Foi um reforço até que legal. Porque a gente tinha que fazer isso, mano. Senão a gente ia ser demitido. Outro jogador que a gente fechou foi o Arthur. Ele estava por empréstimo com a opção de compra. E a gente exerceu a opção de compra. Fechamos com ele. Ele é nosso definitivo. Outra coisa que eu tive que fazer foi botar vários jogadores na lista de transferência. Pra conseguir vender algum urgentemente. E a gente vendeu dois por enquanto. O Price foi vendido. Mas lembrando mais uma vez. Ele só vai embora na próxima temporada. E também o Warren. Porém tem vários outros na lista de transferência que vão ser vendidos até o final dessa temporada. Todos eles não são brasileiros. E a gente vai também assim tirar todos os gringos do elenco. Inclusive Thompson, Rice e Sheridan devem ser os próximos a irem embora. Porque eu já aceitei as propostas que apareceram pra eles. Ainda assim, a minha moral com a direção tá muito baixa. Porém eu consegui não ser demitido. A gente vai continuar a série agora. Ainda bem que deu certo. Mas eu tava sendo demitido o tempo todo. E eu não tava gostando nada disso. Mas olhando aqui os objetivos. A gente consegue ainda cumprir alguns até o final da temporada. Principalmente esse daqui ó. Procustar o título da EFL League 2. Se a gente ganhar, a gente vai conseguir cumprir isso aqui. E eles têm uma expectativa muito alta sobre esse objetivo. Então se a gente conseguir isso, a gente vai ganhar uma moral muito boa. E outra coisa agora falando em off da série. Eu não sabia que a direção do IFC tava cobrando tantos objetivos. Porque a gente conseguiu cumprir alguns durante a nossa temporada. Mas mesmo assim não foi suficiente. Eu tive que cumprir mais agora no final da temporada. Pra poder continuar com a série. Então se você tá jogando mal do carreira de treinador. Preste atenção tá. Porque senão você vai ser demitido real. E bom, depois de vender alguns jogadores. Contratar o Bressan e o Arthur por definitivo. Ainda eu tenho aqui 6 milhões de orçamento atual. Eu vou vender mais alguns jogadores. E até o final da temporada. A gente vai fechar com mais alguns que estão emprestados com a gente. E a gente pode exercer a opção de compra. Mas agora a gente tem uma partida aqui pela EFL League 2. A gente tá bem tranquilinho. 88 pontos. Vamos pro dia de jogo. Olhando o relatório dos caras. Eles tem jogadores cansados. O nosso time tá completo. Tá todo mundo descansado. E a fase do nosso time é muito boa. Conseguimos um empate. Não foi ruim não. A gente tava vencendo. No finalzinho eles marcaram um gol. E acabaram empatando a partida. Mas olha só. A gente teve mais posse. Mais finalizações. E mais chances. E agora a gente tem mais um jogador indo embora. Rice. 300 mil aí. Entrando. E a direção gostou da negociação. Thompson também acertou a sua saída. Como eu falei. 828. Quase uma milha. Foi considerado C. Tá bom. Eu tava pensando aqui. Eu vou tentar exercer a opção de compra do Luizão. Que é um zagueiro jovem. Tem 71 de overall. Ele tá no West Ham. Ou seja. Ele tá com a gente na verdade. Mas ele é do West Ham. E a gente pode contratar ele. E também o Lima. Não sei se eu exerço a opção de compra do Lima ou não. Primeiro vamos no Luizão. Bom. E conseguimos fechar a contratação. Pagamos 3,500. O que a gente tinha combinado lá quando a gente pegou o empréstimo dele. E a direção curtiu muito a contratação em definitivo do Luizão. O valor dele foi 3,500. Ele vai ganhar aí 19 mil. Mano. Foi um negoçaço pra nós. Foi muito bom. Vou tentar fechar agora com o Pedro Lima também. Nossa mano. O valor fixado dele é muito barato. Só 690. Vou fechar com certeza. Se a gente vender ele na próxima temporada. A gente já vende por 1,200 praticamente. A gente vai ganhar dinheiro nisso. E conseguimos fechar aí com o Pedro Lima. Jogador do North City. Agora ele vai ser nosso pra sempre. Vamos ver o que a direção achou. Negociação. Nota A. Perfeito. E mais um jogador indo embora. O Sheridan acertou aí com o Dublin. Time de Dublin. Faltam só 3 jogos pra acabar a temporada. A gente pode confirmar o título em qualquer rodada basicamente. Porque a nossa diferença pro segundo colocado é muito grande. E o terceiro colocado a gente vai enfrentar agora. O MK Donso. Bom, como o Price já foi vendido e vai nos deixar quando acabar a temporada. Eu já não vou usar mais ele. Vou dar chance pro Lima que agora é nosso jogador definitivo. O Luizão é outro que agora é nosso jogador. E o Murilo não é nosso jogador. A gente pegou ele emprestado pra ter mais jogadores no elenco. Ele é um bom zagueiro. Só que a gente não conseguiu pegar empréstimo com opção de compra. Então ele vai voltar lá pro time dele de certeza. Então vamos usar o Luizão que é nosso. Pra partida do MK Donso. Olhando aqui o relatório. Tem esses de destaques. E a gente vai pro jogo. Riquelme já começa aqui partindo pra cima. Cadê, cadê, cadê o time? Passa aqui, Arthur. Isso, Arthurzinho. Boa bola aqui. Nossa, mas ficou olhando, né, o Piranha. Riquelme foi esperto, hein, mano. Riquelme foi esperto. Boa bola. Pedro Lima vai tentar o chute. No meio, né, Pedro Lima. Escanteio. Vai lá, Thiago. É, Asnar. Eu sempre falo Thiago. O nome dele não é Thiago. Olizeiro, que bolão. Último ataque do primeiro tempo. Vamos ver se a gente consegue aproveitar. Ai. Piranha. Tentou o giro. Hum, quase. Que perigo. Caiu sozinho ali o Arthur. Vai acabar o jogo. A gente vai empatar em 0x0. Um jogo bem fraco do time. Vamos tomar agora, né. Nunca se sabe. É, vai acabar. Mano, o juiz deu um escanteio pra eles. Não é possível. 93 minutos já, juizão. Escanteio. Bola lá atrás. Tira dali. Acaba, juiz. Acabou. A gente só empatou. Mesmo assim, a gente confirmou o título. É isso. Só precisava de um empate. Mas o time jogou muito mal. Tá em ritmo de férias total, né. Essa é a verdade. Bom, vocês viram as imagens. Campeões da EFL League 2. Conseguimos cumprir o objetivo máximo nosso e da direção aqui também. Ou não. Cadê? Cadê o parabéns da direção? O quê? Informamos que a sua posição no clube está sendo analisada. A diretoria está perdendo a confiança no comando. Isso é muito chato, mano. A gente acabou de subir de divisão. A gente remontou um time inteiro. E uma temporada. O que vocês querem? Bom, só temos mais dois jogos agora. Na temporada, vamos ver se a gente vai seguir no cargo até o final da temporada. Loucura, mano. Sendo que a gente foi campeão da EFL League 2. Só que aqui, ó, não fechou ainda o objetivo. Eu acho que tem que esperar acabar todos os jogos. Agora temos dois jogos, então, pra cumprir tabela. Mano, vamos simular os dois jogos. O time vai ser o principal. Tá todo mundo tranquilasso pro jogo, descansadinho. A gente ganhou de 3x1. Um gol do Anthony, um do Luizieiro, outro do Riquel. E mais um jogador que foi vendido aqui, ó. 1.400.000, o Shipper foi embora. A direção achou razoável, mas foi bom, vai. E outro jogador que foi embora e agora acharam o negócio excelente. Ah, e agora chegamos no último jogo da temporada contra o time que só tem 33 pontos. É o Lanterna. É pra se despedir em grande estilo. Dessa temporada que foi boa pra gente. Ganhamos o troféu EFL e também ganhamos a Liga. E, bom, espero que depois desse jogo, a direção aceite lá o objetivo de conquistar a Liga, mano. Vamos pro jogo. Bora lá. Vamos simular o jogo, então. Acabamos empatando. Não é possível, né, mano? Tudo bem. Os caras estão de férias já, mano. Empatamos. Foi o último jogo da temporada. Com o título da EFL League 2, ganhamos 1 milhão de euros. E olhando aqui o objetivo, finalmente apareceu ali como cumprido. Mas olha a nossa moral. Não subiu muito, não, velho. E vamos ver quem foi o jogador da temporada. Premiação correndo solto aqui. Vamos descobrir quem que vai ganhar o prêmio. Será que vai ser um jogador do nosso time? André Luiz. Olha a moral do André Luiz, jogador da temporada da EFL League 2, mano. E aí ele foi embora com o troféu aí, ó, nosso treinador, mano. Ó o nosso treinador aí. Caramba, que prêmio, hein, mano? Chegou essa temporada e já levou aí o prêmio de melhor jogador. E ele também venceu a chuteira de ouro. Que isso? Bom, e olha só. Jorge Jesus fecha a temporada com sequência de 23 jogos sem perder. Pra vocês verem como o time foi bem. O melhor jogador da temporada foi o André Luiz. O melhor time do campeonato teve vários jogadores brazuca. Teve o Borges, lateral esquerdo. Teve ali o Pirani, o Antony e o André Luiz. E o vencedor da chuteira de ouro foi ele com 21 gols em 43 jogos. Fez um campeonato muito bom o nosso atacante André Luiz. E olhando os números da nossa temporada inteira, se liga. O André Luiz teve 22 gols e 8 assistências. Depois o Antony se destacou bastante com 18 gols. O Lisieiro meteu 12 gols e deu 8 assistências. Pirani 11 gols e 11 assistências. Rick Helm 10 gols e 6 assistências. Depois vem Richardson, Arthur, Becker e outros jogadores. Mas só pra vocês terem uma ideia como vários jogadores participaram bem essa temporada. E pra finalizar com chave de ouro, a festa do time nas ruas da cidade. E antes de encerrar a nossa temporada, deixa eu falar uma coisa pra vocês que aconteceu. E eu viajei, mano. Se liga. O Arthur, eu não tinha feito aí a opção de compra. Eu pensei que tinha feito, mas eu acabei esquecendo, mano. E agora eu não tenho grana. E sabe o que é o pior? Ele é um baita lateral direito. Vai ser muito difícil conseguir outro jogador no lugar dele, com a habilidade dele. E outra coisa, né? Pelo valor. Eu acho que nossa cláusula aqui de opção de compra era de 2 milhões alguma coisa. Eu esqueci completamente. Eu pensei que tinha feito isso. E agora a multa recisória dele é 7,400. Vai ser muito mais caro a gente recontratar ele. Mas agora eu não tenho grana. Se liga. Você não tem fundos necessários. Que tristeza, mano. Pô, tivemos no último dia da temporada, rapaziada. Ali mostra todo o resumo, né? EFL League Two. Levamos com 94 pontos na campanha histórica. 10 pontos na frente do segundo colocado. E subimos pra terceira divisão direto. Na Emirates Cup, quem foi campeão foi o City, em cima do Arsenal. Carabao Cup, quem levou foi o Everton, em cima do Newcastle. EFL Trophy foi nosso, 3x2, em cima do Oxford. E o mata-mata da Ligue 2, o Bradford subiu de divisão. Então o Bradford sobe aí também para a terceira divisão. O EFA Super Cup, quem levou foi o City. A Champions League, quem foi campeão foi o Sevilla. Que isso? Mano, o Sevilla foi campeão da Champions. Que doideira. Da UEFA Europa League, quem ganhou foi a Roma, em cima do Vex. Conferência League, deu o Fernandes Bar. Quer dizer, legia, 3x1. Que doideira. E assim a gente termina a temporada. A direção pegou no nosso pé, mas deixou a gente no carro. Para a próxima temporada, a gente vai cumprir mais os objetivos. Ficar de olho nisso, eu não sabia que ia me incomodar tanto, velho. Isso foi uma real preocupação nesse último episódio, para a gente continuar com a série. E no próximo vídeo, a gente vai para uma nova temporada. Novas contratações, novas revelações, novo tudo. E o nosso objetivo de chegar mais próximo da Premier League, está mais próximo agora. Só uma lamentação aqui, afinal. Perdemos o Arthur. Que triste, mano. Que triste. Valeu e até o próximo vídeo.